E aí, sejam muito bem-vindos às lives de hoje. Vamos conferir a agenda de lives para hoje, sabadão, dia 15 de maio. Se faltou uma live, comenta aí, escreva aí nos comentários e também me segue no Instagram que tá passando aí na tela. Segue lá no Instagram, deixe um alô para nossos parceiros, Daniel, o morado do bairro do Bodocongó, lá em Campina Grande, na Paraíba. E também nosso parceiro Mundo Rural Pontes, o canal Mundo Rural Pontes. Confira agora as lives de hoje sem mais enrolações. Às 16 horas, Ivangadeira, para você curtir no YouTube. Ainda, Joyce Tanya e também na Nia Show, uma super live às 16 horas também. Rola no YouTube para você curtir. Ainda, Annie Kelly para você curtir às 17 horas também. Rola no YouTube a super live da Annie Kelly. Ainda, Geoge Henrique Rodrigo. Às 17 horas para você curtir a live Brahma e também Cachaca Cabaré. Você não pode perder às 17 horas com Geoge Henrique Rodrigo. Ainda, Yara Pamela e também Yara Mourinho. Para você curtir às 17 horas a super live show para você no YouTube. Confira a próxima. E às 19 horas, uma super live com Eduarda Brasil. A live de aniversário da Eduarda Brasil às 19 horas. Comenta aí qual é a sua melhor live para hoje. Mari Tulio. Às 19 horas para você curtir também no YouTube. E ainda, uma super live mais esperada de hoje com Marília Mendonça. Às 20 horas, você não vai perder. A super live com Serenata. A live às 20 horas Marília Mendonça. Também hoje você não vai perder. Comenta aí se é a sua melhor live para hoje. Ainda, você vai curtir a super live de Neto e Vinícius. Às 20 horas também rola no YouTube. Banda Estilo. Às 20 horas também no YouTube com a Banda Estilos. Essas são as lives de hoje. Sabadão, dia 15 de maio. Se faltou alguma live, comenta aí. Escreva aí nos comentários. E também comenta aí qual é a sua melhor live para hoje. Sábado, dia 15 de maio. Já escreva aí nos comentários também. Deixe seu like. Se você é novo aqui, se inscreva-se aí. Ativa o sininho também. Para sempre que lança um vídeo e você não perder as notificações. Não esquece de passar lá no Instagram. Juninho Divulgações Oficial. Juninho Ponce 21. Segue lá, galera, no Instagram. Sejam muito bem-vindos e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.